Carleano Divulgações Trio Coisa Nossa, volume 9 Bora balançar! Sem carinho, sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Sem carinho, sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem 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 Volte meu bem Volte meu bem Pra cima! Sem carinho, sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Sem carinho, sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte meu bem Volte meu bem Bora dançar o forró Fica coisa nossa Eu gritei seu nome, meu bem E lhe perguntei o que é que você tem Pra não dar nenhuma tensão Será que você é surda E não tem nem coração Eu grito bem alto pra você me escutar Mas você nem me olha Será que não sabe amar? Eu grito bem alto pra você me escutar Mas você nem me olha Será que não sabe amar? Eu gritei seu nome, meu bem E lhe perguntei o que é que você tem Pra não dar nenhuma tensão Será que você é surda E não tem nem coração Eu grito bem alto pra você me escutar Mas você nem me olha Será que não sabe amar? Eu grito bem alto pra você me escutar Mas você nem me olha Será que não sabe amar? Eu grito bem alto pra você me escutar Eu grito bem alto pra você me escutar Eu grito bem alto pra você me escutar Você usou e abusou Fez o que bem quis e me deixou Você usou e abusou Fez o que bem quis e me deixou E me deixou Eu estou muito sofrido Eu estou muito sofrido O que você fez comigo Maltratou meu coração Mas não vou guardar rancor Eu procuro um novo amor Pra sair da solidão Você usou e abusou Fez o que bem quis e me deixou Você usou e abusou Fez o que bem quis e me deixou E me deixou Você usou e abusou Fez o que bem quis e me deixou Você usou e abusou Fez o que bem quis e me deixou Fez o que bem quis e me deixou E me deixou Eu estou muito sofrido O que você fez comigo Maltratou meu coração Mas não vou guardar rancor Eu procuro um novo amor Pra sair da solidão Você usou e abusou Você usou e abusou Fez o que bem quis e me deixou Você usou e abusou Fez o que bem quis e me deixou E me deixou Não existe solidão Para quem ama de verdade Meu amor veio de longe Me trazer felicidade Mandou a tristeza embora Acabando com a saudade Solidão bateu na porta Deu de cara com a verdade A tristeza veio da janela Encontrou a felicidade O amor jogou pra fora A danada da saudade O amor jogou pra fora A danada da saudade Não existe solidão Para quem ama de verdade Meu amor veio de longe Me trazer felicidade Mandou a tristeza embora Acabando com a saudade E agora pra cantar com a gente Nossos amigos Os irmãos de Minas Deixa com a gente O trio Coisa Nossa Não existe solidão Para quem ama de verdade Meu amor veio de longe Me trazer felicidade Me trazer felicidade Mandou a tristeza embora Acabando com a saudade Vem juntinho com a verdade Vem juntinho com a verdade Vem o meu amor sincero Para a nossa felicidade Eu te amo e considero Eu confio em nosso amor Você é tudo que quero Eu confio em nosso amor Você é tudo que quero Não existe solidão Não existe solidão Para quem ama de verdade Meu amor veio de longe Me trazer felicidade Mandou a tristeza embora Acabando com a saudade Mandou a tristeza embora Acabando com a saudade Chora Daniela Daniela chora Fica nos meus braços Hoje eu não vou embora Daniela chora Chora Daniela Eu passei a noite Dormindo nos braços dela Aô, moçada É tudo coisa nossa Volume 9 E tome sucesso Encontrei Daniela chorando Dava dó, dava pena de olhar Daniela era namoradeira Caiu na peceira de se apaixonar Ela agora não vai no forró Tá chorando pedindo socorro Quero consolar a Daniela Só pra não ver ela caindo no choro Quero consolar a Daniela Só pra não ver ela caindo no choro Chora Daniela Daniela chora Fica nos meus braços Hoje eu não vou embora Daniela chora Chora Daniela Eu passei a noite Dormindo nos braços dela Encontrei Daniela chorando Tava dó, dava pena de olhar Daniela era namoradeira Caiu na peceira de se apaixonar Ela agora não vai no forró Tá chorando pedindo socorro Quero consolar a Daniela Só pra não ver ela caindo no choro Quero consolar a Daniela Só pra não ver ela caindo no choro Chora Daniela Daniela chora Fica nos meus braços Hoje eu não vou embora Daniela chora Chora Daniela Eu passei a noite Dormindo nos braços dela Chora Daniela Daniela chora Fica nos meus braços Hoje eu não vou embora Daniela chora Chora Daniela Eu passei a noite Dormindo nos braços dela Eu passei a noite Dormindo nos braços dela Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer pra te agradar Um seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Ao sentir meu coração bater Eu só sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar É um fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Ao sentir meu coração bater Eu só sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Trio Coisa Nossa Meu ex-amor se não for pede muito Dê-me outra chance pela última vez Bolsa os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como o gelo do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois na volta na troca de afeto No seu alfabeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta meu gosto aquecer meu corpo Recebo Receba o título de minha mulher Tornar possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que seu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Alô moçada bonita É trio coisa nossa volume 8 Te dei amor fui seu amigo Você só brincou comigo Me entregou pra solidão O tempo todo me enganava Só que eu não enxergava Que era sua distração Me cansei de sofrer Ficar chorando pra quê Virei o jogo Encontrei outra paixão Você se ferrou Meu bem Só quero eu e mais ninguém É minha vez Seja bem-vinda à solidão Vem que te avisei Você não quis me ouvir Agora chora Chora, chora, chora Eu te amei demais Hoje não rola mais Agora chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Você só brincou Você só brincou comigo Me entregou pra solidão O tempo todo me enganava Só que eu não enxergava Que era sua distração Me cansei de sofrer Ficar chorando pra quê Virei o jogo Encontrei outra paixão Você se ferrou Você se ferrou Meu bem Só quero eu e mais ninguém É minha vez Seja bem-vinda à solidão Vem que te avisei Você não quis me ouvir Agora chora Chora, chora, chora Eu te amei demais Hoje não rola mais Agora chora Chora, chora, chora Vem que te avisei Você não quis me ouvir Agora chora Chora, chora, chora Eu te amei demais Hoje não rola mais Agora chora Chora, chora, chora Agora chora Chora, chora, chora Tô com saudade do chamego dela Ai, ui, 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 ui Tô com saudade do chamego dela Ai, ui, 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 ui Ai quem me dera me envolver no teu abraço Me deitar nesse regaço e te fazer um cafuné Começaria na pontinha da orelha Passaria a ponte de açúcar até Nas falas do vé Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Oi, oi, minha nega Essa menina tem um dengo tão gostoso Ai, ui, 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 ui Essa menina tem um dengo tão gostoso Ai, ui, 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 ui Mas quando vejo o tamanho do monumento Só me vem no pensamento aquilo que é bom pra mim Mas quando vejo o tamanho do monumento Só me vem no pensamento aquilo que é bom pra mim Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui Só mais um pouquinho Bate coração Esse peito apaixonado É trio coisa nossa E bate, e bate forte coração Essa menina quer me matar de paixão Um dia desse fui até a casa dela Pedi um beijo pra ela, um pouco de carinho Ela me deu um beijo bem apertado Me deixou arrepiado e eu pedi só um pouquinho Vai, só mais um pouquinho Ai, ui, só mais um tiquinho Ai, ui, só mais um beijinho Dá no rosto, dá na boca, dá no corpo todinho Ai, ui, só mais um pouquinho Ai, ui, só mais um tiquinho Ai, ui, só mais um pouquinho E arrepio os cabelinho E bate, bate, e bate forte coração Essa menina quer me matar de paixão E bate, bate, e bate forte coração Essa menina quer me matar de paixão Um dia desse fui até a casa dela Pedi um beijo pra ela, um pouco de carinho Ela me deu um beijo bem apertado Me deixou arrepiado e eu pedi só um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um tiquinho Só mais um beijinho Dá no rosto, dá na boca, dá no corpo todinho Só mais um pouquinho Só mais um tiquinho Só mais um pouquinho E arrepio os cabelinho E arrepio os cabelinho Quer saber por onde andei Quer saber por que cheguei tão tarde Por que anda tão distante assim Tá na cara a verdade Me entreguei As carícias e os beijos de outro alguém No meu corpo Taca o cheiro de outra cama Te avisei Não me ouviu e não me compreendeu A culpa sua foi buscar na rua O que não me deu Chamam isso de traição Dizem que sou vagabundo Que tenho amante, sou bandido Que não presta, que se dane o mundo Chamam isso de traição Dizem que sou culpado Ninguém precisa procurar um outro alguém Quando já é amado Me entreguei As carícias e os beijos de outro alguém No meu corpo Taca o cheiro de outra cama Te avisei Não me ouviu e não me compreendeu A culpa sua foi buscar na rua O que não me deu Chamam isso de traição Dizem que sou vagabundo Que tenho amante, sou bandido Que não presta, que se dane o mundo Chamam isso de traição Dizem que sou vagabundo Dizem que sou vagabundo Que tenho amante, sou bandido Que não presta, que se dane o mundo Chamam isso de traição Dizem que sou culpado Ninguém precisa procurar um outro alguém Quando já é amado Ninguém precisa procurar um outro alguém Quando já é amado E lá vem chegando o sucesso Trio Coisa Nossa, volume 8 Sinto que ainda te amo O seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro guardo o fio dos seus cabelos No visor do celular No visor do celular o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente diz o fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando as suas malas E aborrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Sinto Sinto Que ainda te amo O seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro guardo o fio dos seus cabelos No visor do celular No visor do celular No seu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente diz o fim da nossa história Só acreditei Quando vi você Arrumando as suas malas E aborrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Aô, mulherada! É trio Coisa Nossa! Agora ensinando a dança do Enfim, hein? Bora, senhor! E já dançou E vai dançar de novo Olha o Coisa Nossa Trazendo dança pro povo E já dançou E vai dançar de novo Olha o Coisa Nossa Trazendo dança pro povo E já dançou Enfim, que agora vai dançar o Enfia Enfia, Enfia, Enfia Enfia, Enfia, Enfia Em cima, embaixo, em cima E já dançou o Enfim, que agora vai dançar o Enfia Enfia, 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 mulherada! É trio Coisa Nossa! Pra tocar no paredão E já dançou E vai dançar de novo Olha o Coisa Nossa Trazendo dança pro povo E já dançou E vai dançar de novo Solo Coisa Olha o Coisa Nossa Trazendo dançar pro povo E já dançou emfinca E agora vai dançar o Enfia Enfia, Enfia Enfia, Enfia Enfia, Enfia Enfia, Enfia Enfia, Enfia Em pó Enfia Em cima, embaixo, embaixo, em cima E já dançou, enfim, que agora vai dançar Enfia, 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 enfia Solta o solo, menino! Bora! Vai! Pra ficar bem gostoso, bora mulherada! Vamos dançar assim, ó! Em cima, embaixo, embaixo, em cima E já dançou, enfim, que agora vai dançar Enfia, 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 enfia Bora de novo, vai! E fia, e fia, e fi 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 Gostou é! E fi a mulherada!